Música Esta semana estamos ao volante do Citroën C5X, o topo de gama francês feito para deslizar na estrada. Vamos conhecer o modelo? Música E começamos naturalmente pelo design exterior que não deixa ninguém indiferente. O Citroën C5 não é um SUV, não é uma carrinha nem é um hatchback. Ele é um crossover que consegue fazer isso tudo de forma muito positiva e elegante. Não fosse o design dele inspirado em modelos emblemáticos dos anos 80, como o Citroën CX ou o mais atual Citroën C6. Um verdadeiro estradista que compete com modelos do segmento D, como o BMW Series 5 ou o Mercedes Classe E. Mas relativamente a conforto, o Citroën parece ser vencedor. E é lá dentro que nós vamos comprovar isso. O principal objetivo deste carro era ser bastante confortável. E essa missão foi cumprida. Não são só detalhes como estes bancos extremamente agradáveis, mas também a suspensão e os pneus, que em conjunto funcionam como uma verdadeira almofada quando passamos por cima de lombas ou outras irregularidades da estrada. A tecnologia é outra afirmação deste modelo. Ele vem equipado com um ecrã de 10 polegadas de origem, que pode levar um upgrade para 12 polegadas. Este é compatível com iPhone ou Android. Temos ainda alguns extras como carregador sem fios para o telemóvel, head-up display no vidro que nos dá informações de trânsito, ou ainda condução semi-autónoma de nível 2, que tornam as viagens no C5 extremamente agradáveis. Como era de esperar, o C5 transporta 5 adultos sem qualquer problema e o espaço está extremamente bem aproveitado com esta nova plataforma. Temos alguns extras curiosos, como o banco do pendura, que pode ser ajustado eletricamente aqui através dos lugares de trás. Para quê? Para se quisermos circular neste lugar com mais espaço, basta empurrar o banco da frente para a frente. Temos ainda suporte para cotovelos, no caso de irem apenas dois adultos, que tem aqui espaço para dois copos. Temos ainda ar-condicionado e carregador para smartphone. Não esquecer o Isofix, que está escondido aqui nesta bolsa e é extremamente fácil de utilizar. Conta com uma boa arrumação no interior e a bagageira tem uma capacidade de carga de 545 litros. Relativamente ao motor, apresenta duas opções, uma à gasolina e uma híbrida plug-in, sendo que esta é a mais potente com 225 cavalos e consegue percorrer cerca de 50 km em modo totalmente elétrico. O C5X já pode ser encomendado em Portugal e os preços começam abaixo dos 34 mil euros, sendo que o topo de gama híbrido ultrapassa os 40 mil euros. Valores muito equilibrados, tendo em conta o equipamento e segmento do carro. É sem dúvida uma opção a ter em conta se procuramos um familiar espaçoso e extremamente confortável de 5 lugares.